Olá, feliz Halloween! Pelo menos eu espero que esse vídeo esteja sendo postado no Halloween porque, meu Deus, a minha semana está caótica. E para comemorar o Halloween, vamos falar sobre o clássico do terror, vamos falar sobre O Iluminado. Não é novidade para ninguém que o Stephen King não gostou do filme O Iluminado, dirigido pelo Kubrick, e quando você lê o livro e assiste o filme, você entende por que o Stephen King não gostou. O filme, ele foca mais na loucura e no declínio mental de forma rápida. Isso acontece muito rápido. No começo do filme, o Jack Torrance já não é um cara muito legal. Já no livro, nós temos uma família problemática com traumas que vai para esse hotel assombrado e eles precisam lutar contra os demônios do hotel e contra os seus próprios demônios. O declínio mental do Jack Torrance acontece bem devagarinho no livro. O hotel faz um terror psicológico na cabeça desse homem e ele usa todos os traumas, mágoas e os vícios do Jack contra o próprio Jack. A Wendy é uma figura mais ativa no livro. Ela faz de tudo para proteger o filho e esse é o objetivo da vida dela, proteger o próprio filho. Já o Danny, ele tem uma aventura muito diferente no livro. Eu acho que de todas as visões do pai e da mãe e do filho, a visão do filho é a mais assustadora. O Danny é avisado que o pai dele vai enlouquecer e vai tentar matar a família. Então, ele passa essa temporada no hotel assombrado com a ideia de que o pai dele vai matar ele. Além disso, por ser uma criança iluminada que consegue ler os pensamentos dos outros, ver o passado, ver o futuro e conversar e tocar em fantasmas, o hotel mal assombrado não é exatamente um lugar muito agradável para se estar quando você tem poderes psíquicos. Então, o livro, ele tem muita coisa do paranormal e como o paranormal afeta os vivos. Só que no filme tem fantasmas, mas esses fantasmas, eles ficam... Pode ser um fantasma ou pode ser loucura do personagem. Eu imagino o Kubrick lendo o livro e pensando, cara, eu gostei desses personagens, mas esse fantasma aí nada a ver com nada, esse hotel mal assombrado, não vai ter fantasma no meu filme não. Vai ter só um homem louco mesmo. Se você não conhece a história do livro, você pode ter essa segunda interpretação de que o hotel, ele não era mal assombrado ou talvez ele fosse um pouco mal assombrado, só que todo o drama da história acontece porque o personagem principal, que é o Jack Torrance, enlouquece. Então, toda a loucura do hotel não é porque ele é mal assombrado, é porque o personagem está ficando louco. Eu acredito que esse foi o objetivo do filme, trazer esse negócio do mal assombrado, porque é um filme de terror, mas ao mesmo tempo o foco está na mente do personagem. No livro as coisas são bem diferentes e vamos lá, vamos falar sobre O Iluminado. E a minha análise vai ser mais focada no livro, mas eu vou falar um pouco sobre o filme. Claro, teremos spoilers. Eu vou começar pela Wendy e eu prefiro a Wendy do livro, mas quando eu olho pra Wendy do filme, eu me compadeço com a atriz, porque eu sei que ela sofreu muito pra fazer essa personagem, principalmente nas cenas finais. Quando eu vejo a personagem no filme, eu só consigo pensar no terror psicológico que essa mulher sofreu na mão do Kubrick, porque o Kubrick fez a vida dessa mulher um inferno. É muito triste quando você percebe que aquela cena da escada, que ela afasta o Jack, não é a atuação. Ela realmente estava exausta e cansada e a mente dela estava entrando em parafuso já. A Wendy, ela é a racional entre os três. Nós temos o Jack, que está enlouquecendo. Nós temos o Danny, que é uma criança e é iluminada, então ele vê fantasmas e espíritos. E nós temos a Wendy, que tenta salvar todo mundo. No fim, tenta salvar só o filho, porque o marido tenta matar todos eles. No filme, ela é um tanto passiva demais, que aceita a estupidez do marido, que não tem iniciativa, só quando já está dando merda, que é no final do filme. No começo do filme, nós descobrimos que o Jack é um alcoolista e aí um dia ele chegou em casa muito bêbado e ele acabou quebrando o braço do Danny e foi sem querer. Se você assiste só o filme, você pensa que foi sem querer, mas quando você lê o livro, você percebe que tem um pouco mais nessa história. No filme, a Wendy protege demais o marido dela, ela fica inventando desculpas, porque foi sem querer, porque ele não quis fazer isso, porque depois disso ele prometeu que ele ia mudar e já faz cinco meses que ele não bebe. Olha só como ele é um cara bom. Tudo bem que ele quebrou o braço do nosso filho, mas agora ele não bebe mais. Só que esse é um assunto que incomoda ela. Dá pra ver que ela finge que está tudo bem, que ela fica inventando desculpas, mas quando o Danny aparece com marcas roxas no pescoço, a primeira pessoa que ela culpa é o marido. Então ela nunca desculpou, ela nunca perdoou o marido pelo que ele fez com o filho. É de se pensar que a Wendy depende do marido dela, ou emocionalmente, ou financeiramente, porque ela é muito omissa. E eu não consigo pensar numa realidade em que uma mulher continua casada com um homem que quebra o braço do próprio filho. Como assim você aceita isso? O cara chegou bêbado em casa e quebrou o braço do próprio filho, e você não faz nada? E você aceita essa situação? Dá até um pouco de raiva. Você pensa, por que essa mulher não mete o pé na bunda desse cara? Ele quebrou o braço do filho enquanto estava bêbado. Por que vocês não se separam, pelo amor de Deus? Aí, quando você lê o livro, você percebe que essa situação, ela é muito mais complexa do que parece, e ela envolve algumas coisas. Não é simplesmente divorciar. Tem alguns fatores que impedem esse divórcio. Primeiro de tudo, a Wendy tinha problemas com a própria mãe. A mãe dela e o pai dela se separaram, e por algum motivo que eu não lembro, porque faz muito tempo que eu li o livro, a mãe da Wendy culpava a Wendy pelo próprio divórcio. Depois do divórcio, a Wendy foi expulsa de casa, porque a mãe dela culpava a filha pelo divórcio, e não queria ver a filha nem pintada de ouro. Nesse meio tempo, ela conhece o Jack, e é o Jack que ajuda a Wendy passar pelo processo de ter sido expulsa de casa, e encontrar um lugar novo, e aí eles vão morar juntos. Então, nesse momento difícil na vida da Wendy, era o Jack que estava lá. Mesmo depois de ser expulsa de casa, a mãe da Wendy continuava ligando pra ela, só pra culpar a filha pelo divórcio, ficava ligando pra ela pra xingar a filha. E, de novo, foi o Jack que ajudou a Wendy a se afastar da mãe dela. Eles se casaram, o pai foi no casamento, a mãe não foi no casamento, até que a Wendy teve o Danny, que é o primeiro e único filho do casal, e depois que nasceu a criança, a Wendy decidiu se reconciliar com a sua mãe. Só que essa reconciliação não foi exatamente uma reconciliação, se tornou uma relação passiva-agressiva. Se a Wendy colocava a fralda de um jeito, a mãe colocava a fralda de outro jeito. Se a Wendy cortava o cabelo, a mãe criticava. Então, o tempo todo, a avó, a mãe da Wendy, fazia a Wendy se sentir uma péssima mãe. Quando a gente entende que a Wendy foi expulsa de casa, tem problemas com a mãe, e a gente sabe como isso pode afetar a vida de uma pessoa, e aí, no meio desse caos, apareceu o Jack e ajudou a Wendy, é compreensível ela ter tanto apego ao marido. Imagine que você está na merda, e aí você tem um namorado. E esse namorado não é exatamente um cara muito legal, você sabe disso. Se você estivesse numa situação melhor, você não namoraria esse cara. Mas você está na bosta, e você só tem esse namorado. Você não vai se apegar a ele, porque ele é a única coisa boa no meio desse caos, mesmo que ele não seja tão bom assim. Você se apega, porque ele é a sua esperança, ele é o seu consolo. E é realmente difícil você se separar dessa pessoa que te ajudou quando você estava na merda, porque você tem esse sentimento de gratidão, até um sentimento de dever algo a essa pessoa. Quando você está vulnerável, você se apega a qualquer pessoa, e cada migalha parece uma refeição inteira. Segunda coisa que impedia o divórcio, o filho, e essa ideia de que eu não posso me separar do meu marido, eu não posso me separar da minha esposa, porque senão o meu filho vai sofrer com o divórcio. Muita gente tem essa ideia de que filho segura casamento. E o filho pode segurar, sim, o casamento, mas será um casamento infeliz. Até onde eu saiba, o que realmente mantém um casamento é o respeito e o amor. Se não tem respeito e amor num casamento, você só mora com alguém que você odeia, basicamente. Isso serve pra namoro também, tá? Você vive reclamando do seu parceiro e da sua parceira, e aí eu te pergunto, por que você não vai embora? Se é tão ruim, se você reclama tanto, se te faz tão mal, por que você não mete o pé? Ai, é porque eu amo. Ama, mas não respeita? Porque vive falando mal do namoro pras outras pessoas. Se vive falando mal, é porque não respeita. Então, assim, ama, não respeita, por que tá junto? Um namoro, um casamento, uma relação sem respeito? Você tá com alguém que você odeia, você tá com alguém que você não respeita. Enfim, o filho. Eu sei que tem alguns pais, algumas pessoas, que tem essa ideia de que um divórcio é algo muito sofrido e a criança vai sofrer demais no divórcio. Mas eu vou te contar um segredo, um negócio que eu acho que não te avisaram. Se você continuar nesse relacionamento lixo e criar seu filho dentro desse relacionamento lixo, o seu filho vai sofrer muito mais. Muito mais. Coloca numa sala 10 pessoas com pais divorciados e 10 pessoas com pais casados, mas que se odeiam. Pergunta quem saiu mais traumatizado. Você acha mesmo que uma mãe que vive reclamando do pai, o pai que vive humilhando a mãe, o casal que vive brigando, isso não traumatiza uma criança. Não traumatiza, vai ser de boas. O importante é que vocês estão juntos. O divórcio não traumatiza, mas vocês dois quebrando o pau na cozinha não traumatiza, não. Dentro da realidade da Wendy, ela não se sentia suficiente, ela achava que era uma mãe ruim. Então pensa, você já acha que é uma mãe ruim e ainda vai separar o pai do filho? Você vai separar o pai do seu filho do seu filho? Você sabe que o seu filho vai sofrer com essa separação. Então é muito mais fácil continuar infeliz nesse casamento e pelo menos o seu filho cresce com o pai, do que separar os dois e ficar com essa sensação de que, putz, eu sou uma mãe ruim porque eu separei o meu filho do pai dele. Terceira coisa, e eu acho que é a mais importante, que impedia a Wendy de se separar do Jack, era a questão financeira. Ela dependia financeiramente dele. Ela ficava em casa cuidando do Danny enquanto o Jack saía pra trabalhar e essa foi a sentença dela. Depender do homem financeiramente pode ser a sua sentença, porque se um dia você ficar infeliz nessa relação, como que você vai embora? Você não tem dinheiro? Você não tem plano de voltar? Sua mãe expulsou de casa? Então quando você olha esse conceito, a dependência emocional, o medo do divórcio e de ser considerada uma mãe ruim por separar o pai do filho, a dependência financeira, quando você olha tudo isso, você entende porque a Wendy não se separou do Jack. Os dois pensaram no divórcio, mas eles não levaram essa ideia pra frente, porque um divórcio não é tão simples quanto parece. Envolve muita coisa, muita coisa. E quando tem filho no meio, é ainda mais difícil. É uma decisão que precisa ser tomada com um pulso firme. Você tem certeza. Eu realmente quero me divorciar, eu realmente quero viver longe dessa pessoa. Se você não tem esse pulso firme e tem muitas dúvidas e muitas questões, aí você vai ficar presa ou presa com essa pessoa pro resto da sua vida, infelizmente. No final do livro, a Wendy, ela abre mão de todas as suas dúvidas, porque o Jack, ele tenta matar a Wendy e o Danny. Então, a Wendy, ela entra no modo defesa. Eu vou salvar o meu filho, custe o que custar. Aquela cena da Wendy carregando o Jack pra dentro do freezer é muito mais pesada no livro, porque a Wendy está sangrando, o Jack não usa um machado, ele usa um taco. Então, ele bate nela várias vezes, ele bate a cabeça dela no chão e ela tá sangrando e mancando. E quem ajuda ela a colocar o Jack no freezer é o Danny. E o tempo todo, a gente morre de medo do Jack acordar e começar a atacar os dois de novo. A cena em que ele quebra a porta e fala, here's Johnny, essa cena, ela tem no livro, mas não é um machado, é um taco. Ele não fala, here's Johnny, foi um improviso do ator, essa cena não tem no livro. Mas, ele realmente quebra a porta do banheiro com um taco no livro e ela está toda machucada, ela se protege com uma gilete, não com uma faca. O desespero da Wendy nessa cena, no livro, não é só pela morte iminente. A Wendy também não sabia onde o Danny estava, então ela precisava salvar o filho dela daquele homem louco. E agora, vamos falar sobre esse homem louco. O personagem Jack, ele é bem diferente no livro e no filme. No filme, o declínio mental dele acontece muito rápido, porque no começo do filme, ele já não passava muita confiança. O Jack era um professor que conseguiu um trabalho como zelador, ele queria escrever um livro, mas ele não sabia sobre o que escrever e ele tinha problemas com bebida e isso é tudo que sabemos sobre o Jack do filme. Como o filme não mostra o passado do Jack e outras questões que ele lida além da bebida, parece que ele é um cara desequilibrado, que tem um vício e aí ele perde o controle muito rápido e o hotel usa ele pra matar a família dele. No livro, o buraco é bem mais embaixo, o Jack tem várias questões dentro dele, ele é um personagem um pouco mais complexo e o vício, ele não é o único problema na vida do Jack. O vício, ele é o resultado de vários outros problemas. O Stephen King, ele usou a própria história pra escrever o personagem Jack, porque o Stephen King, ele teve problemas com bebidas e drogas e ele tinha medo de perder o controle e arruinar a própria família e ele perdeu o controle e começou a arruinar a própria família, tanto é que ele teve que ser internado à força. Tem um livro que se chama Cujo e o Stephen King não lembra de ter escrito esse livro, porque ele tava tão cheirado, mas tão cheirado, que ele não se lembra da história. Ele foi internado pela família, passou pelo processo de reabilitação, hoje em dia está bem, até onde eu saiba, né? Ele não tem mais problemas com a bebida e com as drogas, então ele usou essa experiência pra escrever o personagem Jack. Então o Jack, ele não é apenas um cara que tem problemas com bebida, ele é um cara que não quer mais ter problemas com bebida e faz de tudo pra tentar melhorar, mas falha todas as vezes. Um dos maiores problemas do Jack no livro é o medo de se tornar o próprio pai. Então nós temos esse personagem que morre de medo de se tornar o próprio pai e a gente vê, aos poucos, ele se tornando o próprio pai, ele tenta lutar contra isso, ele sente vergonha, ele sente medo, ele sente raiva, mas no final das contas ele perde essa batalha. A memória mais marcante que o Jack tem do seu próprio pai é de quando ele era criança, o Jack era criança, e o pai dele chegou em casa bêbado, se eu não me engano, e aí ele bateu na mãe do Jack, ele bateu com tanta força que o nariz dela quebrou e o óculos dela voou. Tem outros traumas do Jack com o próprio pai, ele apanhava do próprio pai, então ele tem essa carga emocional muito pesada, que não é desenvolvida por ele, que ele não consegue resolver essas questões, porque ele não sabe por onde começar, então ele vai levando, 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 até que ele se torna aquilo que ele mais temia. Tem dois momentos no livro em que o Jack perde o controle e a gente vê que ele está seguindo um caminho um tanto perigoso. O primeiro momento marcante tem a ver com o livro e o segundo momento marcante tem a ver com o Danny. Durante um momento da vida dele, o Jack trabalhou como professor numa escola e eu não lembro se ele dava aula de literatura de inglês, não lembro. Na sala dele tinha um garoto prodígio, ele era muito inteligente e ele era riquinho também. O Jack, ele tinha uma baixa autoestima, então ele se odiava, se achava um bosta, um fracassado, e ele projetava toda a sua frustração nesse aluno prodígio. Então ele começou a criar uma rivalidade na cabeça dele, que realmente só existia na cabeça dele, porque o moleque era um aluno, ele não estava nem aí para o professor. O Jack, ele foi plantando tanta minhoca na própria cabeça, que essa situação, ela foi ficando cada vez mais intensa dentro dele, ele ficava remoendo esse sentimento de insuficiência, até que chegou num ponto onde ele deu um soco na cara do aluno e foi demitido. Depois que o Jack é demitido pela escola, ele começa a ter dificuldades em conseguir um emprego e nós sabemos que a questão financeira, ela mexe com a nossa mente, principalmente se você tem um filho e uma esposa para sustentar. Então ele ficou desempregado, ele escreveu um livro, ele escreveu uma peça e ela deu certo, mas não o suficiente para dar muito dinheiro para ele. Então ele ficou sem dinheiro, ele ficou sem emprego, ele começou a ficar desesperado, até que aparece esse emprego no hotel e parecia uma coisa ótima. Ele ficaria num hotel, morando de graça, comendo de graça, cuidando do hotel, que não era uma coisa muito complexa, e nesse meio tempo ele ia conseguir escrever a sua peça de sucesso e ganharia muito dinheiro depois. Então, quando o Jack se recusa a pedir demissão e sair do hotel, porque tem um momento em que a Wendy percebe que as coisas não estão indo muito bem, que o Jack está começando a ficar estranho, o Danny aparece com marcas roxas no pescoço, e aí a Wendy pede para ir embora. O Jack fica furioso, ele perde o controle, porque ele começa a perder o controle no hotel, e ele fala que se eles forem embora de lá, eles não vão ter onde morar, não vão ter o que comer, porque ele não tem trabalho, ele vai se tornar um fracassado. Então assim, Wendy, você quer ir embora? A gente vai embora, mas para onde? Inclusive, a peça que ele estava escrevendo era justamente sobre um professor e um aluno, e o professor tinha matado o aluno, ou eles tinham uma rixa, alguma coisa do gênero. No final das contas, ele já fica enlouquecido pelo hotel, ele decide que não vai mais escrever uma peça sobre o professor e sobre o aluno, e vai começar a escrever um livro sobre o hotel, porque ele fica obcecado pelo hotel. A segunda vez em que o Jack perdeu o controle foi quando ele quebrou o braço do Danny. O Danny foi brincar com as coisas do Jack, eu acho que era uma papelada, talvez alguma coisa sobre a peça, não lembro exatamente, mas o Danny foi brincar com as coisas do Jack, o Jack chegou em casa furioso, eu acho que ele estava bêbado, e ele foi puxar o braço do Danny e quebrou o braço dele. Depois disso, o casamento dele e da Wendy desandou de vez, porque ela viu que ele era um cara violento, ela já sabia disso, mas ela percebeu que essa violência estava começando a afetar o filho deles, então foi nesse momento que os dois começaram a pensar no divórcio, porque a relação estava se tornando insustentável, os dois começaram a se odiar. Depois disso, eles vão no médico, porque a Wendy acredita que o Danny tem poderes, mas ela quer saber exatamente o que está acontecendo com o filho dela, porque ele tem convulsões e ele começa a falar sozinho, então ela fica preocupada. Nessa consulta com o médico, o Jack assume a responsabilidade, ele fala que no fundo ele realmente queria quebrar o braço do Danny, e ele se arrepende muito disso, ele promete que nunca mais vai fazer isso, não como uma promessa, fui pego fazendo merda, desculpa, não faço mais. Foi uma promessa sincera, porque nesse momento, quando ele viu que ele quebrou o braço do filho dele, ele percebeu que ele já não tinha mais controle. A mesma coisa aconteceu quando ele deu um soco na cara do aluno. Ele não pensou em dar um soco, ele simplesmente deu um soco. Depois disso, ou no meio de tudo isso, surgiu o problema com a bebida, e aí isso acabou de vez com o casamento, ele chegava em casa bêbado, ele começou a largar empregos por causa da bebida, e isso começou a arruinar a família dele. Então, tudo de ruim que aconteceu na vida do Jack, é culpa do Jack. Ele foi demitido porque ele bateu no aluno, ele foi atrás desse vício, ele começou a perder emprego por causa desse vício, ele não respeitava a própria esposa, ele tratava o filho dele como o pai dele tratava ele. O Jack, ele não era um cara mau, ele amava o filho dele, e de certa forma ele amava a esposa dele, ele só não respeitava a esposa. Mas ele não era um cara mau. No filme, parece que ele é um babacão que não se importa com o filho e a esposa, mas no livro, a gente entende que ele se importa, mas ele não consegue lutar contra o hotel. O hotel escolheu a sua vítima perfeita. Ele não bebe no hotel, ele fica desesperado por uma bebida, porque ele começa a ficar estressado com o livro, com a Wendy, com o hotel, ele começa a ficar obcecado, então ele fica desesperado por uma bebida, ele quer muito encher a cara, e aí nas vezes em que ele bebe, é na verdade uma ilusão do hotel. O hotel, ele fica instigando esse vício, sente o cheiro da bebida, sente o gosto da bebida, mas essa bebida não existe, então ele fica cada vez mais desesperado por uma bebida. Ele tinha muitos gatilhos, a bebida, o rancor, a raiva, a mágoa, o ressentimento, o medo de fracassar, o ódio pela esposa, o ódio pela vida, porque assim, ele fracassou na sua vida. E aí, é muito mais fácil você direcionar o seu ódio, você colocar a culpa em outra pessoa. A minha vida não deu certo, porque eu me casei muito jovem. A minha vida não deu certo, porque eu tive filho. A minha vida não deu certo, por fulano, ciclano e beltrano. A culpa não é minha, a culpa é dos outros. E aí, ele começou a odiar outras pessoas, para não ter que se odiar. No meio desse caos todo, nós temos o Danny, que é uma criança que tem poderes, e se já é ruim ver os seus pais brigando, deve ser ainda pior ler os pensamentos dos seus pais. Por causa desse dom de ler mentes, o Danny entendia o pai dele, porque ele via que, apesar de violento, ignorante, rancoroso, ressentido, fracassado, apesar de tudo isso, o Danny conseguia ler a mente do pai dele, e ver que o pai dele, apesar de tudo isso, tentava, ele tentava ser um cara legal. O Danny tem um amigo imaginário chamado Tony, no filme ele fala com o dedo, e no livro o Tony aparece em sonhos. O nome completo do Danny é Daniel Anthony Torrance, então é possível que o Tony seja a versão adulta do Danny, conversando com a sua versão criança. Levando em consideração que ele vê o futuro, o passado, ler mente, ler sentimentos, e toca em assombrações e demônios, não seria muito difícil de acreditar que tem a versão adulta dele dentro da mente dele, batendo mó papo com ele. Quando você se coloca no lugar do Danny, você percebe que a história, ela é muito mais assustadora. Você está num hotel mal assombrado, as assombrações conseguem te tocar, tanto é que as marcas roxas que aparecem no pescoço do Danny, foi uma mulher na banheira que enforcou o Danny. Então você consegue tocar nos fantasmas, ou melhor, os fantasmas conseguem te tocar, você consegue ler mentes, então você sabe que o seu pai está enlouquecendo, você sente o desejo do hotel de matar você e a sua família, você vê que a sua mãe está desesperada, e você é uma criança lidando com tudo isso. No livro, o hotel está atrás do Danny, porque o Danny faz a ponte entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, e se o hotel conseguir matar o Danny e pegar o espírito do Danny, a assombração do Danny, o hotel vai ter o poder de tocar nas pessoas, as assombrações vão poder tocar nas pessoas. Só acontece esse caos todo dentro do hotel por causa do Danny. O Danny, ele dá mais força para o hotel. Tanto é que a outra família que cuidou do hotel antes da família Torrance, era um pai, duas filhas e uma esposa. E ele só... Eu ia falar, ele só matou a família, mas enfim... Ele matou a família, porque ele foi enlouquecido pelo hotel, mas o hotel não ganhou mais poderes por causa disso. O hotel ficou mais sombrio, não mais poderoso. Com o Danny, o hotel seria muito poderoso. O final do livro, ele é um tanto frenético, porque o hotel possui o corpo do Jack e aí o Jack sai por aí tentando matar a família. O hotel usa todas as assombrações que ele tem a seu favor, usa objetos inanimados, tem animais que são feitos de arbustos, sabe? Aqueles arbustos que tem formatos. Então, esses arbustos em formato de cachorro, de leão, de tigre, de pássaro, eu não lembro exatamente, mas tem animais lá. O hotel usa esses animais pra tentar matar o Danny. Ele usa também uma mangueira, ele usa um extintor, enfim, ele usa um monte de coisa. Além disso, o tempo todo, o hotel tenta entrar na mente do Danny. Então, assim, pensa, você é uma criança de sete anos e tem uma entidade maligna tentando invadir a sua mente. Os fantasmas, eles não falam, tipo, como eu estou falando agora, eles falam dentro da mente do Danny. Então, toda vez que um fantasma falava com o Danny, ele falava telepaticamente. Não é à toa ele ter saído do hotel traumatizado e ter se tornado um alcoolista na sua vida adulta, em Doutor Sono, porque eu acho que todo mundo ficaria traumatizado numa experiência dessa. E aí, meu amigo, o final do livro é um quebra-pau lascado, é o Jack batendo na esposa, é o Andy tentando prender o Jack no freezer, é o Danny fugindo dos animais assassinos que ficam na frente do hotel e o cozinheiro, o Dick, o nome do cozinheiro é Dick. Ele viaja seis horas da cidade dele até o hotel pra salvar a vida do Danny, porque o Danny pede socorro telepaticamente pro cozinheiro. O hotel, ele solta todos os fantasmas e todas as assombrações e aí esse momento é chamado de a festa, tá rolando a festa no hotel e aí vários espíritos, tem espírito transando, tem espírito se matando, tem espírito... muitos espíritos. No final das contas, depois de toda a luta entre a família, o hotel vai explodir por causa da caldeira, caldeira? Não sei exatamente o que é uma caldeira, mas é... era uma sala que deixava o hotel quente, eu acho que é isso, era um ambiente que deixava o hotel inteiro quente, porque eles estavam no meio da neve, do inverno, enfim. Essa caldeira vai explodir e o Jack poderia ter ido até a caldeira pra salvar o hotel, pra salvar as entidades, mas o Jack volta, ele recobra a consciência, ele percebe toda a merda que ele fez, bateu na esposa, perseguiu o filho, tentou matar os dois, e eu acho que a essa altura do campeonato ele já estava meio morto dentro do hotel, ele já era um espírito no hotel, e ele decide, ele decide não, né, ele luta contra os fantasmas na cabeça dele pra tentar salvar o filho, e aí ele permite que o hotel exploda. No filme, a gente não liga muito pra morte do Jack, é até bom, morreu congelado, já foi tarde. No livro, a gente vê um homem que perdeu todas as suas batalhas internas, mas no último momento usou todas as suas forças pra lutar contra a entidade dentro da sua mente e salvar o próprio filho. Curiosamente, o livro chama o hotel de A Coisa, e eu abro aspas. A coisa berrava, gritava, mas agora estava sem voz e só gritava pânico, danação e desgraça em seu próprio ouvido, se dissolvendo, perdendo o pensamento e a força. A trama se desintegrava, buscando sem encontrar caminho, saindo, saindo, voando, saindo para o vazio, o nada, se esfarelando. A festa acabou. Depois, a coisa desapareceu no céu, pode ser até que tenham sido apenas fumaça e um pedaço de papel de parede. Agora, havia somente o hotel, uma pira ardente na boca da noite. Fim da história. O filme e o livro, eles trazem duas experiências bem diferentes. Eu gosto bastante do filme, eu acho super válido, eu acho que é uma boa adaptação e eu também gosto do livro, como sempre, o Stephen King, ele enrola bastante, porque ele quer contar a história dos até passados e dos séculos atrás, então, às vezes, ele enrola até demais. Mas a história do livro, ela é muito interessante, os personagens são muito interessantes, você consegue se ver no Jack, você consegue se ver na Wendy, você não consegue se ver no... Não, mentira, você consegue se ver no Danny, porque ele é uma criança que tem dois pais que se odeiam e numa vida problemática. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham de O Iluminado? Vocês gostam, já leram o livro ou só virão o filme? Conta pra mim nos comentários. Eu espero que esse vídeo saia no Halloween, então, feliz Halloween, eu espero que você aproveite as festas e as fantasias. O Brasil não comemora Halloween, mas eu gosto de acreditar que sim. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!